Fala galera, com mais vídeo com o Pedro Game Fala galera, beleza? Tira o Pedro Game, deixa eu ver o seu vídeo Ei, então vem Fala Entra aí, eu já liberei Ele vai fazer já Não, você pegou? Olha se você pegou Eu peguei, ah não, pegou não Pera aí, vai pegar Uhum, Android já Pera aí, espera Aí ó, tem o endereço Boa, boa, pronto Pode sair, pode sair Pera aí, olha Não, aqui É Fiki Espera É Fiki? Não O meu nome é Eu esqueci, é Naruto Naruto BR 0000 Fiki Fire Espera Vou criar um mundo aqui, não estou preocupando Entra aí Olha aqui ó, adicionar amigo É esse aqui ó Não Como é que faz? Volta aqui, deixa eu ver se é aqui Não, não Ah, eu acho que não dá pra jogar online Eu falei que a versão já é uma bota Galera Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo E quando a gente conseguir machucar a cartão do zero a gente volta Voltamos galera Pedrinha, o Josh é a minha primeira ovelha Acho, acho isso aí O que que a gente tem que fazer? Ah, vai ser uma série de sobrevivência Não Ah, mata, 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 mata Mata a ovelha, mata a ovelha Eu tô indo pra outra ilha Pedrinha, espera, eu tenho que te achar Ela tá vindo pra outra ilha Que burro Não, que burro né Espera, eu vou te achar Espera Que burro Não Olha você Oi Pedrinha Eu só quero que você siga meu acessório Tem música de qual? É de que mesmo? É do Clarencio Dos Abra pra chatas As o que? Os homens pra chatas Alguma coisa Pro chatas? Não, pra chatas É, é pra chatas Espera Ah não, pode deixar A gente tem que ficar perto disso daqui, ó A gente vai fazer uma briguinha aqui, viu Pedrinha? Tá Aí a gente pega a madeira Ah, já tinha minha outra ovelha Ah não Quer essa daqui pra você? Quer Olha Olha eu Eu não tô andando rato Tô com fome NU Deixa eu colocar aqui no discute Deixa eu colocar aqui no discute Eu vou Eu vou matar galinha, né? Pra eu ganhar um fanguinho Eu gosto daquele Eu gosto daquele Por quê? Pedrinha, como é que você tá em cima de mim? Não Que fuga Eu já tô Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Ele não Ele vai ser o nosso Aminal de estimação Sério? Eu vou pegar essas penas aqui pra fazer flecha depois Vamos Vamos Matei 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 Ó porra Espera Pedrinho Vamos voltar pra lá Eita, achou uma caverna Boa Espere aí Pedrinho, para Ah Retardado Eu caí Ah, não caí não Pedrinho Eu vou descontar mais um Mais dois, na verdade Pedrinho, para aí Vamos parar, vamos parar Se bater no outro, é bom Vem no discute Não Não, não O discute no médio Não, espera aí Não, espere aí É assim não Tia, tia, tia Tia, tia Tia, tia Tia, tia Tia, tia Não Ah Por que? Porque a carne de frango crua também não é isso Não Não sabia Pedrinho, para O que que eu fiz? Ai, é assim? Tô, 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 tô Não, vamos parar, vamos parar, senão a gente vai morrer Você vai morrer A gente, mano, eu pedi Nossa, gente Isso é o mesmo Eu só quero Eu vou sair desse mundo e vou entrar em outro Tá bom Entra logo Não entra, não entra Pedrinho Não entra Por que? Se quiser entrar, pode Sim, não Demora para entrar no mundo? Ah, eu já achei duas ovelhas Eu vou pegar porquinho, 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 porquinho Obrigado, Pedrinho Obrigado, Pedrinho Não, para Eu preciso de um, cada um tem que ter um, Pedrinho Tá bom Tá bom, essa daqui é minha, Pedrinho Tá Eu só quero que elas abrem a testa Pedrinho, vem para o outro lado, tem porquinhos aqui para nós matarmos É, e tem ovelha Tem ovelha não Tem sim lá no fundo Ah, Pedrinho Ah, Pedrinho Tá tampando, minha caridade Vamos para o outro lado, daqui tem sol Ah, não, viu? Eu puse a minha lã no chão É, eu só quero que elas Eu só quero que elas A meu acessório Eu já estou com pressão 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 Ah, batei Ah, eu mantei pouco Não trocou nada É, aqui deixa eu fazer a piscaretinha de pedra Oh, faz para mim Me formar a linha Uma espadinha de pedra Eu só tenho uma espadinha de pedra para fazer para você Tá, pode for E a piscaretinha não tem Tá dentro do baú? Ah, eu preciso de uma fazinha Fazinha, 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 fazinha Machadinho para mim Não, machadinho para você Você vai catar madeira, Pedrinho Tá Então me dá Já está dentro do baú E eu vou minerar Quantos é que você ganha em futuro? Eu já cansava Você não fez nada? Porque eu criei ele no criativo e passei ele para sobreviver Ah, por isso que eu estou com esses itens É por causa que eu fiquei com madeira, pedra, esses negócios assim Ah, fiquei foda Nossa, eu já estou com fome Eu vou colocar meu tico Eu vou colocar meu tico Com sobrevivência Com tudo que eu ganho É, a gente sempre faz isso Eu tico É, vai Então daqui vai continuar se não Não estamos não Tô gravando Morreu. Vou colocar pra ferver aqui. Tá. Pra sair uma é minha e uma é sua. Porque ela droppou duas. Ah, ela droppou três. Só que eu vou colocar duas dentro do negócio. E eu tô numa ele boa aqui. Tem cana de açúcar. Peguinho. Ah, achei minha ovelhinha. Ovelhinha, outra ovelhinha. Ah, eu tô com fome. Que bom. Eu também. Mas vão deixar assim, Peguinho. Porque senão a gente vai ficar o bom. Ah, Pedrinha, achei uma caverna. Eu vou plantar uma muda e tinha o cabelo. Ah, não dá pra areia. Ah, aqui dá. Uhul, mudinha. Pedrinha, vamos voltar pra nós aí. Ah, achei minha última ovelhinha. Já fiz minha cama, Pedrinha. Eu já tô com oito ultimas... Não, oito mais... Ah, achei abóbora. Não, não dá. Pedrinha, já tá com a D? Eu já tô com... Eu acho que... Eu não sei quanto tô. Tô com uma nove e uma seis. Ah, eu tô com dezesseis. Mata, 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 mata. Pronto. Eu tô com um de XP, eu sei. Eu também. Não, eu tô com um certinho. Ah, eu não. Eu tô com um meio. Eu tô com um certinho, olha. Ah. Dezenove. Eu tô com fome. Eu tô com vinte e seis. Hum, eu tô com fome na vida real e no jogo. Pedrinha, eu já fiz minha cama, viu? Você precisa de mais quantas mãos? Preciso de mais duas. Eu te dou uma. Porque eu tô com três. Aí, aí, nós, eu tenho que ter que ter que ter que ter. Ih, Gi, eu não perdi. Não, não. Não, não. Tá, eu tô com vinte e seis, mais seis, é trinta. Tô com fome. Cana de asfiltão. Tá. Agora eu vou pra nossa ilha. Porque a nossa ilha não tem nada. Pedrinha, você é minha última mão. Achou? É. Agora eu achei. Por causa que aí eu tô com quatro lãs. Aí eu te dou um. Ah, já tô com cinco lãs. Aí nós dois, eu já tenho a cama de nós dois aqui. Nossa senhora, a gente já tá raiz. Achei uma, achei uma marrom. Galera, eu vou arrumar, eu vou arrumar a comida aqui, eu já gosto. Achei uma, achei duas. Achei. Achei mais uma aqui. Então, já vou fazer a minha caminha. Pronto, agora eu tô com três. Eu já posso fazer a bapa de iluminada. Eu vou fazer. Oi, a bapa de iluminadora. Deixa eu ver quantas lãs que eu ainda tenho. Uma, eu tô com três lãs. Vou fazer como você vê. Eu tô com três lãs. Eu tenho duas camas. Eu não. Olha aqui, Pedrinho, olha. Peraí, eu vou fazer uma... Ah, não dá pra fazer nada. Você precisa modificar a madeira retardada. Eu tenho duas camas, viu? Eu dormo numa cama de padrão. Vou fazer aqui na nossa casa aqui subterrânea. Dá pra gente não dormir, enfim. Eu vou fazer uma portinha pra gente. Porta de eucalipto. Que bom. Então, vamos fazer essa... Ah, achei uma caverna aqui, Pedrinho. Sério? Sério. Onde você fez sua cama? Ah, não, né? Eu fiz... Não, ainda não coloquei, não. Aqui não foi onde eu cavei. Espere aí. Eu tenho três portas. Três. Espere aí que eu vou fazer... Eu vou fazer o seu quarto e o meu quarto. E uma da porta, né? Da frente. Vai logo, Pedro. Eu vou pôr a porta da frente aqui, tá? Olha aí. A boca assim. É. Pedro, eu tô com o pack 1, j'ai tentado. Quê? 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 Eu trouxe dois. Vou comprar. Silencio. Vou comprar um chup chup pra você Me dá uma bata Ah, pode mentir? Ah não, acho que era de verdade Mãe tem que pegar algo Cadê? Ô Pedro É, vamos tirar nossa sede Como é que não tem que te pegar? Não te interessa, Fichu É cada subterrâneo Sim Será que dá pra fazer? Pô, sabia que tem o mod que dá pra fazer... Tem... Como é que fala? Armadura de obsidian? Tem Você nem sabe qual que é? Eu tenho esse mod ou não sei? Ué, sério Só que no meu MCPM Ah, nem agora aqui que tá com sol Não senta com a câmera aí Eu parei de gravar, espere aí Vai ter o vídeo Ó Vai ter o que? Nicole Pedro, eu já fiz a... Não, eu já vi na 15.0 original que vai ter Enderpil Vai lançar no final do ano Né Pedrinho que a 15.0 original vai ter Enderpil? Aham Olha, eu já fiz a nossa portinha Olha como ficou É Vocês dois vão morar junto? É, mas só aquele quarto... É aí que aqui tem... Fica aí Pedrinho Ficamos por aqui galera Tchau 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 Tchau